Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio, vamos falar sobre a Gamer Network, que foi comprada pela IGN e já está anunciando demissões. Vamos falar de Xbox, que pretende implementar EAs, inteligências artificiais, em jogos exclusivos. Vai começar por Minecraft. E vamos comentar também a controvérsia envolvendo um dos protagonistas do próximo Assassin's Creed. Galera, agradecemos desde já os que estão acompanhando o episódio. Não se esqueçam de se inscrever. Vamos nessa. Bom pessoal, é isso aí. A IGN Entertainment, ou IGN Entertainment, a empresa dona da IGN, anunciou recentemente a compra da Gamer Network, que era responsável por vários sites de notícias sobre games lá na gringa. Como, por exemplo, o GameIndustry.biz, o VG247 e o lendário Hawk Paper Shotgun, que muita gente hoje em dia pode não conhecer. Mas ele foi um dos primeiros grandes sites de videogame a trazer reviews, análises, lá atrás em 2007. O valor da compra não foi divulgado, mas infelizmente a gente já está vendo aí o resultado negativo dessa compra, com várias demissões acontecendo de alguns jornalistas veteranos, inclusive, desses três veículos que eu acabei de mencionar. Todos os jornalistas que foram demitidos até agora estavam em cargos de liderança e eles trabalhavam no site há bastante tempo. Segundo os canais que estão cobrindo essa notícia, que até o momento da gravação desse episódio ainda não se desenvolveu bastante, o motivo da demissão desses funcionários logo após o anúncio da compra da IGN pela Gamer Network foram as redundâncias de alguns dos cargos que essas pessoas ocupavam. E aí eu já queria passar a palavra para o Van Depp primeiro, antes de falar com o Edu a respeito desse assunto. Van Depp, impressões iniciais aí, tipo, mais um capítulo negativo na indústria dos games esse ano? É até interessante a gente discutir um pouco qual que é a relevância da IGN hoje em dia, sabe? Que já tivemos no Brasil um site com vários, justamente, jornalistas brasileiros. Eu conheço vários jornalistas brasileiros, pessoal que trabalhou na Kotaku, Red Bull, Vice, vários dessas plataformas. E, assim, essencialmente o pessoal diz que tem dificuldade em viver hoje em dia, né? E a IGN tinha um projeto muito grande aqui, se não me engano, pela Webidia, né? E qual que é a presença, antes da gente entrar especificamente na aquisição e na demissão? Eu acho que é curioso como essas plataformas e jornalistas de games, assim, caíram, né? Tanto que houve uma fase que era creators contra jornalistas, porque jornalistas tinham alguns benefícios, mas não tinham alcance de creators. Mas aí, sabe, como que era essa dinâmica? Então, vocês sabem, assim, por que a IGN caiu tanto? Qual que é a opinião de vocês antes? Eu acho que é importante pra apresentar esse assunto. O que você acha, Edu? Então, no Brasil, a IGN Brasil foi montada com uma equipe muito boa, muito competente. Com o Pablo Miasawa, o Gustavo Petró, tinha a Bruna Penilhas, a Carol Costa, e, enfim, depois foram mudando as pessoas envolvidas. Mas eu sinto que, por um bom tempo, a IGN Brasil tinha uma equipe muito boa, tinha investimento, a impressão vindo de fora é que aí o investimento começou a cair, não conseguiam mais bancar uma equipe que era mais experiente e muito competente também, e aí tiveram que começar a substituir as pessoas por pessoas com um salário mais baixo, ou freelas, eu não tô falando que são trabalhadores ruins, mas, com certeza, eles não tinham o calibre, não tinham a experiência que a equipe inicial da IGN Brasil tinha. E, com isso, eu achei que o site, né, o portal IGN Brasil, ele foi perdendo força, foi perdendo relevância, até porque eles tinham uma ênfase também em produção de vídeos, que eram vídeos bem legais, e isso foi sendo deixado de lado pra virar um portal pra, simplesmente, distribuir notícia. Então, assim, eu sinto que é uma pena que a marca IGN Brasil não foi tão bem administrada assim, ela começou bem e depois perdeu muita força. Só que, em termos globais, eu sinto que IGN tem uma relevância grande ainda. Se você for ver na gringa, tipo, no próprio YouTube, muitas análises, as mais vistas são as da IGN gringa. Ela consegue ainda ter uma influência grande, né, e ter um alcance grande, acho que mais alcance do que influência, muito em função do fato de que não é só quem é super fã de games, que tá usando IGN, né? Você vai ter muito do público casual que consome pontualmente conteúdo de games e indo onde? Na IGN, pra ver uma análise. Pra saber o que que tá rolando de notícia, ou as análises que tão acontecendo. Eu não sei a visão de vocês. Essa, exatamente, essa pra mim é a diferença entre a IGN gringa e a IGN brasileira. Porque, assim, em quesito de qualidade, especialmente no ápice, tanto a IGN Brasil quanto a IGN gringa, tipo, novamente no ápice, tava com profissionais excelentes, como você mesmo bem relatou. Enquanto eu acho que a gente tava passando por um processo de transição com o aumento de influência dos criadores versus, né, a derrocata de vários sites de jornalismo e de jogos de games, né, que começaram a tremer um pouco nas bases, né? Existiam vários outros sites que concorriam com a IGN lá na gringa e esses sites foram perdendo relevância e perdendo e perdendo e perdendo. Assim como no Brasil aqui também. A diferença é que eu acho que antes da IGN Brasil se consolidar ou acabar ficando como a última sobrevivente de verdade, né, como a gringa fez, o investimento acabou, né, o dinheiro foi pro Beleleu e aí acabou que a IGN Brasil perdeu esse patamar de relevância que a IGN americana continua mantendo, mas que não necessariamente significa dizer, como o Edu mesmo disse, que ela é uma referência, ela tem muito mais esse alcance gigantesco, muito em função do YouTube também, porque foi uma estratégia muito boa deles logo no começo. Eu lembro que o YouTube fez parceria com a IGN gringa, eles lançaram um canal oficial chamado Start, que foi a primeira grande iniciativa de um site de jornalismo gamer no YouTube, lá na gringa. E a IGN Brasil até tem uma presença bacana no YouTube, mas não teve talvez o mesmo nível de investimento ou a mesma quantidade de tempo pra poder investir e virar uma referência como a gringa é hoje. Eu acho que é uma discussão maior, que também é, claro, a opinião do Edu, do jornalismo, né, como que se manter relevante e ganhando a vida com jornalismo de games ou jornalismo no geral, né? Tipo, eu sou um cara que tive esse romantismo com jornalismo quando era mais novo. É o que eu queria estudar, eu sempre participei dos jornaizinhos da escola, da faculdade mesmo. Lá no Canadá, eu fiz um bate-papo com o Spike Lee, sabe? Eu cobri o time de basquete. Então, pra mim, o jornalismo, como ele já foi, acho que morreu, porque ele não gera mais cliques, não tem investimento, não temos aqueles jornalistas com os perfis grandes. Talvez uns caras de ESPN Brasil que fazem esportes, né? O jornalismo esportivo ainda é bem forte no geral. Mas em games, cara, todo mundo que eu conheço, tipo, ou ganha pouco, ou tá sempre pulando de projeto em projeto. Então, o que que faz? É o pessoal do Overloader faz um trabalho legal. Mas tinha, a gente falou, tinha ESPN Brasil, na época da Azul, mesmo que eles me entrevistaram. A UOL era muito forte. Então, e assim, eu acho que hoje em dia tem o Omelete, né? Que aí é uma plataforma tão grande que eles conseguem bancar. Mas qual que é a viabilidade, né? E qual que é o interesse? Eu acho que justamente o Edu pode falar mais também dessa... Eu não acho que era uma competição entre jornalistas e creators, mas quase que dava pra entender os dois lados, sabe? Os jornalistas tinham muito acesso, mas eles, assim, talvez não tinham alcance. Então, alguns tinham um rancor com o creator, e tinha muito creator que fazia tudo errado também, que não respeitava embargo, né? Então, é difícil entender o momento e como melhorar essa situação, sabe? Eu sei de vários profissionais muito bons que estão desempregados, que ficam justamente pulando de projeto, fazendo um freelo aqui, um PJ aqui, mas não tem aquela segurança, né, gente? Eu não sei o que você acha, Edu. Antes do Edu responder, eu queria aproveitar e colocar uma pergunta nisso daí, pro Edu poder responder e comentar também. É saudável, Edu, na tua visão, essa diminuição cada vez maior da relevância dos sites de notícias sobre games no Brasil, e, consequentemente, o aumento da relevância, da importância dos criadores como fonte de informação? Primeira coisa, eu queria só mencionar por curiosidade, que em 2013, bem me lembro, foi em 2013, eu negociei com a IGN, porque a IGN tinha uma network no YouTube, e ela teve por um tempo, e eu cheguei a negociar, não fechei contrato com eles, mas eu sei que alguns colegas meus gringos chegaram a fechar contrato e usar a IGN como network no YouTube. Em relação à IGN global, eu acho que eles acabam ficando pra trás em relação a criadores de conteúdo ou pequenos grupos de criação, porque tem no YouTube canal meio comunitário, né? Tem canal com dois, três, cinco donos, que a gente poderia falar, bom, ali é um grupo, não é um criador de conteúdo, né? Mas eu acho que a IGN, tanto em relação a criadores independentes, quanto esses pequenos grupos de criadores, ela fica meio que pra trás, porque cada hora é uma pessoa apresentando um conteúdo diferente na IGN, então você não consegue criar uma conexão com a pessoa. E pelo fato da IGN ser tão grande, e cada vez ser uma pessoa diferente, fazendo uma análise, por exemplo, eles frequentemente parecem que estão em conflito dentre si, né? Então a IGN numa análise vai falar que um jogo não é tão bom, mas de repente vai aparecer um outro jornalista que trabalha pra IGN falando que aquele mesmo jogo que eles falaram que não é tão bom na análise é muito bom. E isso confunde o público. Eu sei que confunde, porque eu já vi as pessoas discutindo isso. Como que pode falar que é bom e não é? Não, são pessoas diferentes. E comigo que rola consumindo conteúdo da IGN, por exemplo, eu gosto de um quadro mensal deles que eles falam dos games que vão ser lançados no mês que tá pra chegar. Mas eu gosto daquele quadro por causa do apresentador, não é porque tá na IGN. Por mim, aquele apresentador saía da IGN e criava o próprio canal no YouTube dele, que ia ser melhor. E isso é o que acontece bastante, inclusive, né? Vários criadores da IGN saíram pra fundar canais e tem hoje em dia um certo sucesso, inclusive. E inclusive, recentemente, eu cliquei em alguma análise da IGN, talvez tenha sido do Hellblade 2, e aí o primeiro comentário que apareceu pra mim era as pessoas falando em pleno 2024 e a IGN, que é a IGN, né? Ainda publica vídeos em 1080p. Que pra mim também é meio bizarro. Eles que têm toda a condição, deveriam ter todo o investimento pra fazer vídeos com mais qualidade, eles estão ainda no padrão de 2012, né? Mas sobre a questão de jornalista contra criador de conteúdo, sim, eu já vi jornalista que não gosta de criador de conteúdo e vice-versa. Particularmente, eu nunca tive esse problema. Eu me dou bem com muitos jornalistas brasileiros, inclusive, conheço alguns gringos. Eu acho que o maior problema que a gente tem tá mais na visão jurássica que algumas publishers e alguns responsáveis de relações públicas têm. Eu amo a franquia Yakuza, os games Like a Dragon, e eu não consigo cobrir esses jogos com análise porque alguém, ou dentro da SEGA, ou do próprio estúdio Uriu Gagotoko, eles me enxergam não como alguém que faz análise, eles falam que como eu sou criador de conteúdo, é só gameplay. Eles não têm o bom senso de abrir o meu canal e ver algum vídeo ali. Então é por isso que o Like a Dragon Infinite Wealth, eu sigo jogando a passo de lesma no meu tempo livre, e análise já não faz mais o menor sentido eu fazer, né? Pra mim é uma situação bizarra, porque a gente tem empresas que clamam pra que eu faça um início de gameplay ou uma análise, a gente tem empresas que patrocinam um gameplay meu, né? Ou um vídeo, não uma análise, que eu não faria uma análise patrocinada, mas assim, um vídeo apresentando o jogo de forma mais editorial, mais analítica. As empresas pagam pra fazer esse conteúdo publicitário, e o jogo que eu queria cobrir, eu não consigo, porque eles têm essa visão jurássica de criador de conteúdo. Às vezes o criador de conteúdo, eles chamam de streamer, né? Ou eles usam youtuber, que é um termo propositalmente, tem uma conotação negativa, assim, é só um youtuber e tal, mas pode falar, eu tenho algo a dizer, mas pode entrar, né? Eu acho engraçado que, assim, eu vivencio muito essa separação no mercado, porque eu não só sou criador de conteúdo, né? Tanto aqui no debate, mas também trabalhando junto ao Edu, né? Eu acabo tendo acesso por conta disso a algumas empresas que, por conta de quererem acessar o Edu, né? Acabam vindo falar comigo, e geralmente quem fala comigo é a pessoa responsável pelo relacionamento com criadores, mas eu também escrevo para jornal. Então, muitas vezes, é engraçado que eu sou acessado sobre o mesmo jogo por duas pessoas diferentes, de empresas diferentes, de relações públicas, de assessoria e tal, mas em nome de uma publisher só. Ah, mas aí você está quase querendo demais uma organização dessas publishers, dessas agências, que você, sério, não há, sabe? Às vezes eu peço, ah, funila aqui por esse mês, que eu recebo o mesmo e-mail para 10 caixas de entradas, sabe? Tipo, não, sabe? E a gente já conversou, por favor, atualiza aí. Parece que você está sendo chato, né? Quando você está tentando fazer isso. Mas eu acho que é bater um ponto que o Edu falou de estar mais interessado nas personalidades, né? Do que na marca, assim. O canal da IGN tem mais de 18 milhões de inscritos, só que eles postam, tipo, 10, 20 vídeos por dia, no mínimo. Então, isso eu acho que é algo que é para qualquer pessoa que queira sobreviver, assim, nesse meio de internet. Você tem que gerar um interesse e uma demanda para si, né? Você tem que querer que as pessoas pulem de plataforma para plataforma para te acompanhar. Ou que você faça a tua própria coisa, mas que você tenha esse tipo de respaldo e esse tipo de interesse no teu próprio trabalho, sabe? Eu acho que o que acontece e com a própria IGN, é algo parecido que aconteceu com a Machinima também, de pessoas, quando você vai trabalhar numa plataforma dessas, num site desses, você fica deslumbrado quase, né? Tipo, você acha que vai ser tudo rosas e excelente, mas ainda é uma empresa, ainda vai querer lucro, ainda eles vão fazer cortes. Eu falei de um projeto, o último projeto bem grande de jornalismo de games que teve foi justamente a Loading, não sei se vocês lembram disso, fechou em menos de seis meses, né? Eles justamente, eu acho que a Bárbara Gutiérrez estava lá, a Bruna Penínez e mais um pessoal. Assim, claro, parece que o mundo está sem dinheiro e o jornalismo no geral, né? Mas é, eu acho que para quem quiser realmente e for host de uma higiene da vida, você tem que tentar criar uma demanda para si, você tem que ser esperto. Uma pessoa que era muito associada à higiene era a Naomi Kyle, né? Não sei se vocês lembram dela, era aquela apresentadora. Inclusive, eu tira uma foto com ela na E3 de 2015 e o Hayashi era um garoto, não tinha nem 17 anos, 8 anos, a Hayashi falou, se você ver a Naomi Kyle, tira uma foto, a voz do Hayashi. É, ele falava assim, ele falava assim, vai ver. Aí, cara, e eu não sabia de quem ela era, eu vi ela passando, assim, falei, não é possível. Aí eu falei, errei. Aí tem uma foto, eu lá, coitada da mulher. Mas ela estava muito associada à higiene, era bom para os dois e hoje em dia ela não tem o mesmo alcance, por exemplo, sabe? Ela saiu já tem alguns anos e continua fazendo as coisas dela, mas assim, é meio difícil mesmo para saber para onde atira, para onde, como que você sobrevive, assim, onde a gente pode conversar justamente com algum jornalista que a gente conhece, dos vários aí, para ver o estado mesmo e como passar por isso. Voltando naquele lance de conflito de jornalista, mídia, com criador de conteúdo, algo que me incomoda, já aconteceu de eu receber um jogo em antecipado para análise, mas o meu embargo ser dias depois do embargo dos portais dos sites, que para mim é bizarro. E é um caso recente e assim, o meu vídeo de análise em 4K, 60 fps com HDR, tipo, é um vídeo mó trabalhoso que estava pronto no embargo geral e eu tive que esperar sei lá quantos dias para publicar minha análise porque eu sou independente, eu não estou num portal. Mas você acha que é por isso ou porque ainda existe um estigma contra creators e creator faz o que quer? É que você também, você é um cara que diferente de muita gente inclusive que começou nessa época, criou boas relações, você se preocupou com esse trabalho de relações públicas e então mesmo assim você é um dos caras que recebe as que, né, quando recebe porque já tivemos publishers que não mandam direito mas assim, eu acho que justamente isso se vem dessa imagem que se existe de creator que beleza, a gente sabe que o Edu é diferente mas os parâmetros vão ser esses para todos os creators, entendeu? Porque, ah, já tivemos um exemplo no passado que vazaram então a gente vai usar isso como base para não deixar ninguém cobrir o jogo ou fazer uma análise inclusive as análises do Edu são as melhores vídeos que você faz Edu também acho você já fez uma série o que é análise é um conteúdo maduro o Edu tem embasamento para fazer essas análises faz com carinho roteiriza manda para o editor então, tipo assim é um conteúdo que eu acho combina muito mais com 2024 vamos dizer assim do que você ler um artigo eu sou um cara que ainda leio eu pago o próprio New York Times porque eu gosto de me atualizar lá e é bem barato menos de um real por semana mas mesmo assim cara eu entendo como você atinge um público jovem principalmente público jovem vai ter interesse quem tem costume entrar na IGN ou até o canal do YouTube eu acho que pouca gente eu acho que creator mesmo se estabeleceu bastante você tem justamente tem gente que tem 13 anos de estrada com o Edu eu vou ver o começo de gameplay de um jogo grande com o Edu continuar mesmo 13 anos depois então eu acho que ficou difícil para jornalista competir no geral mesmo com muito talento é como você chama atenção como você gera um alcance como que as pessoas consomem teu conteúdo para mim o jornalismo de games faz falta e um bom jornalismo faz falta e isso ficou muito evidente para mim quando eu tive aquela patídica polêmica do tweet que as pessoas não entenderam e acharam que eu estava de fato fazendo uma denúncia para Nintendo em português com linguagem vulgar naquele caso para mim ficou bem claro como que faz falta um bom jornalismo porque eu assisti um vídeo falando do assunto de uma pessoa que eu gosto tanto no pessoal quanto na criação de conteúdo e ainda assim essa pessoa achei que falou muito mal no vídeo os outros vídeos que fizeram usando a minha imagem para se autopromover eu nem assisti para mim ali ficou muito claro como que o jornalismo decente faz falta porque a pessoa ela se protege atrás de é a minha opinião é um canal de opinião mas ela não faz a pesquisa direito ou ela fala de assuntos dos quais ela não entende enquanto que se um jornalista fosse falar do assunto a primeira coisa que a pessoa faria era me contactar para tentar pegar uma entrevista comigo ver o que eu tinha para falar a respeito do assunto então ali para mim ficou evidente como que o jornalismo faz falta porque se a gente for depender de canal de opinião a gente vai ter um sério problema porque a gente vai ter pessoas que falam extremamente bem falando com entre aspas propriedade de um assunto que elas não dominam e elas não mencionam que não dominam aquilo e elas levam informação pela metade para as pessoas sem ser na maldade não estou falando que estão agindo de uma fé enquanto que com um jornalismo apropriado haveria mais pesquisa e haveria um papo com todas as partes envolvidas eu não estou nem me eximindo de culpa nisso em relação a falar de coisas que não domino e com certeza eu já fiz isso mas eu sempre faço o possível para deixar bem claro o meu nível de conhecimento de algo que eu estou expondo e eu sempre deixo bem claro que quando eu estou expondo algo o que é factual o que é opinião coisa que muitas vezes se confunde na maneira como as pessoas apresentam supostos fatos que são opinião ou supostos fatos mas faltou um monte de bagagem na hora de apresentar os fatos aí é difícil até pode ter o jornalismo hoje como a gente falou a gente tem bons jornalistas por aqui cara mas assim ter aquela base jornalística de ter que pesquisar e ter fonte e ter embasamento para discutir eu acho que justamente esse teu caso com a Nintendo uma coisa menos sensacionalista e uma análise e te chamando provavelmente assim a gente vai ter uma nota do Edu para ver o que ele fala no jornalismo você tem que dar a chance da pessoa abrir para ele se expressar então acho que faz falta mas infelizmente eu tenho um romantismo com o jornalismo antigo ainda só que eu acho que não tem mais muito espaço justamente por creator justamente porque a gente consome as coisas rapidamente não sei se tem essa busca sabe de verdade eu acho que não tem olha não é coincidência o sucesso do Leão e da Nilce a Nilce é jornalista ela trabalhou como jornalista então quando ela fala do que ela fala ela fala com muito respaldo não só pelo conhecimento pela bagagem que eles tem mas também porque ela tem aquela visão crítica de tipo eu vou apresentar tal informação onde que eu preciso me proteger o que eu preciso pesquisar qual que é o meu local de fala então eu acho que é bem importante eu acho interessante um curso de jornalismo eu não fiz não pretendo fazer mas se eu tivesse tempo livre é algo que eu curtiria fazer eu queria ter feito eu fui pro Canadá estudar mas aí tipo isso é uma coisa eu não ia pagar o custo se meu pai falou faz business entendeu e foi uma frustração minha mas ao mesmo tempo eu fiz administração e marketing o que acabou me servindo hoje em dia entendeu é uma pena mas aí individualmente eu falei vou trabalhar de graça aqui pro jornal da faculdade vou viajar com o time de basquete vou cobrir isso isso é uma iniciativa é uma paixão eu acho que o jornalismo em sua essência é uma paixão e era legal cara quando você tinha jornalistas preferidos inclusive recentemente morreu o Antero Greco que era da ESPN Brasil ele era daqueles jornalistas dos anos 80 até uma foto dele assim naquelas redações eu tenho esse romantismo também com essas redações caóticas telefone tocando todo mundo escrevendo mas né eu acho que jornalistas pessoas em sua essência seriam corretos né seriam pessoas com ética que protegem fontes e tudo isso e eu não sei eu acho que hoje em dia infelizmente parece que não tem mais espaço com essas demissões de cargos importantes isso no caso da IGN eu acho que já vai ter uma homogenização do conteúdo porque quando você tem mesmo uma mesma empresa sendo dona de múltiplas redações quando você ainda tem estruturas independentes nessas redações elas vão emitir né estilos próprios de jornalismo mas quando você tira a liderança provavelmente elas vão deixar de ter essa independência ela vai ficar tudo muito homogenizado e todas essas redações que eles acabaram adquirindo vão perder o sentido de existirem e nisso tem uma preocupação porque a Eurogamer tá lá dentro né e a Digital Foundry eu não sei como é que é a estrutura mas a Digital Foundry é totalmente associada com a Eurogamer eu tenho medo de nisso aí a Digital Foundry se lascar que era um uma fonte de referência bem bacana pra desempenho de jogos né uma visão mais analítica de gráficos nos games me preocupo mas enfim eu não confio muito na higiene acho que não na questão de de serem íntegros ou não eu não confio muito na parte administrativa corporativa galera pra abrir o boletim Nuvem que é oferecido pela Nuvem nossa parceira publisher brasileira revendedor oficial de Chaves confiram a Nuvem porque vale muito a pena os preços deles são excelentes eles dão suporte maravilhoso para o mercado de games do Brasil boletim Nuvem então vamos lá vamos abrir o boletim Nuvem com a controvérsia de um dos protagonistas do próximo Assassin's Creed Pois é Ubisoft as vezes parece até que a Ubisoft ela é movida a polêmica ou tem alguém ali tem um departamento de polêmica que fica buscando criar alguma coisa é bizarro então a polêmica persegue não sei isso porque foi anunciado recentemente um novo Assassin's Creed Assassin's Creed Shadows e mal ele foi apresentado e ele já está com treta por conta de um dos protagonistas que é o samurai africano chamado Yasuke ou Yasuke trazendo a pronúncia do japonês o trailer oficial recebeu uma chuva de dislikes lá no Youtube e algumas pessoas nas redes sociais criticaram exatamente a ausência de personagens masculinos asiáticos já que um dos protagonistas é o Yasuke que é um africano masculino homem e a outra protagonista é uma ninja mulher e também por conta da suposta imprecisão histórica a respeito da presença de um africano de um negro durante a época do Japão feudal e tudo mais e tal a questão é que segundo alguns historiadores o personagem Yasuke ele existiu ele até pode não ter sido realmente uma pessoa como ela vai estar sendo retratada no game em si mas que essa figura faz parte da história do Japão ela faz e essa inclusive é um dos fatos novos a respeito desse novo Assassin's Creed porque o Assassin's Creed ele se preocupava com períodos históricos mas não necessariamente com figuras históricas como seus protagonistas e essa é a primeira vez que eles trazem uma figura histórica o Yasuke pra ser protagonista do game e mesmo assim apesar disso ser algo que eu honestamente acho que a gente devia estar celebrando a internet parece que se revoltou a internet mais ou menos acho que a gente não tem medo de falar eu acho que é uma minoria vocal é que assim a internet são pessoas cara isso é racismo tipo assim vocês vão falar de política não é isso cara porque que virou normalizado não sei se é por causa do X do Twitter de Elon Musk agora porque eu vejo cada vez mais mas eu também vejo no Instagram uma normalização de falar eu sou racista assim abertamente não só porque não gostou do Yasuke do anúncio ou algo assim é muito doido porque eu falei de um exemplo aqui recentemente do Shogun que é de 1600 do primeiro inglês a ter ido pro Japão e ter criado um laço com o pessoal lá e tipo passou o resto da vida lá ninguém tem problema com o Shogun e assim a série não é exatamente a mesma figura histórica como que a gente viu agora no Yasuke também não é a mesma coisa e ninguém reclamou do Shogun é um personagem branco um inglês que chega lá perdidão e desenvolve relações com o pessoal lá e é muito doido sabe realmente eu não consigo entender porque que incomoda tanto sabe eu não lembro das pessoas reclamando com o Nyo o primeiro Nyo tem como protagonista um ocidental e eu não lembro de reclamarem dele também e assim eu entendo uma frustração por parte dos que queriam putz eu quero ser um samurai japonês num jogo que se passa no Japão aí tudo bem mas eu não eu tenho dúvidas de quantos que tiveram essa reclamação eu queria jogar com um japonês mas é verdade eu acho que a gente não pode ter medo de expressar pode vir gente nos comentários reclamar não sei cara é um jogo por que que tá incomodando eu vi o Cauê Moura falando também teve gente que reclamou ah não por que que faz um hobbit negro mas não existe hobbit por que que tanto faz tá ligado tipo e esse caso existiu pessoa cara pelo amor de Deus cara por que que é tão difícil entendeu por que que o que que acontece da onde que vem esse ódio da onde vem a normalização dessas coisas sabe ah é só fanboy reclamando sobre a franquia deles que querem não não é não é tanto que muita coisa de Assassin's Creed nos últimos anos passou despercebida pra mim Assassin's Creed virou meio ruído né sai um jogo é legal esse jogo mais ou menos sai outro sai outro sai outro sai outro sai outro tem tantos Assassin's Creed vai jogar outro cara não sei assim desculpa a revolta entre aspas mas eu acho tão irrelevante essa não a discussão obviamente mas essa manifestação dessas pessoas boa parte das reclamações é porque teve uma polêmica recentemente que criaram existe uma empresa chamada Sweet Baby Inc que é canadense que eles fazem é como se fosse uma consultoria cultural uma consultoria de roteiro ela é uma empresa que ela é contratada pra ela analisar o projeto do jogo e ela dá o input dela em relação a visão dela pra aquilo que ela foi contratada então a consultoria pode ser cultural então de repente você vai desenvolver um jogo que se passa em um país do Oriente Médio então eles vão te explicar os tomes que você deve levar em consideração se aquilo que você criou faz sentido pra uma imersão no Oriente Médio etc essa consultoria pode ser de roteiro também pra ver se teu roteiro tem algum furo enfim eu já conversei com algumas pessoas da indústria a respeito disso nunca falei publicamente tô falando pela pela primeira vez mas tem pessoas que tem a impressão de que quando essa empresa tá envolvida no jogo ela tá fazendo censura ou ela tá tentando implementar algum tipo de de choque cultural é alterar a visão do criador entendeu e assim não é o que acontece porque número um ela foi contratada foi uma opção de um estúdio contratá-la pra ela fazer parte aí do do desenvolvimento no aspecto pro qual ela foi contratada novamente pode envolver roteiro pode envolver minorias pode pode envolver a questão da da imersão cultural e se alguém aqui já trabalhou com um diretor de games ou de repente um diretor de um seriado cinema meu a visão que o diretor tem é a visão que vai ser implementada dificilmente a pessoa vai abrir mão da própria visão na hora de desenvolver um jogo e no momento em que essa empresa ela começa a se envolver no projeto o projeto já tá em andamento não dá tempo do cara mudar drasticamente um jogo o máximo que eles conseguem fazer é dar sugestões que não necessariamente são ouvidas se algo tá num jogo é porque a visão que o estúdio que a publisher tinham pra aquele jogo era aquela ou às vezes o jogo não foi bem finalizado mas de qualquer forma não se alterou um roteiro drasticamente você não vai mudar o gênero ou o estilo de um personagem por essa consultoria externa mas criaram essa narrativa de que os caras tão entrando pra destruir a indústria de games o cara que crê realmente que a Sweet Baby que tá ali pra destruir a indústria para de comprar jogo em que ela tá envolvida é essa maneira que você tem pra mostrar sua insatisfação mas eu acho que é uma visão muito limitada e errada da indústria você achar que esses caras tem tanta influência quanto vocês acham que tem você usou uma palavra certa eu acho que é limitada assim eu acho que as pessoas aí eles querem falar de cultura woke né que a gente nem vai entrar a gente tá falando especificamente desse caso né as pessoas parecem que tem palavras gatilho e acham que tem que escolher um lado entendeu tipo ah não como assim tem o protagonista negro no Assassin's Creed no Japão entendeu parece que o cérebro faz dar um nó e você não consegue usar o bom senso né eu acho que vai muito disso tipo ah não isso aqui é um gatilho que se encaixa dentro disso aqui que eu considero a cultura woke e as pessoas olha como eles estão tomando conta das coisas você pode usar outros argumentos e tal a gente tá falando especificamente desse caso mas eu acho que tem muita gente que tem esse tipo de ideia e a gente tá falando de liberdade de expressão beleza cada um tem mas tem umas ideias muito tortas e erradas e tão se sentindo tipo assim bem tranquilas pra expressar cara umas coisas que eu acho que não fazem sentido nenhum tanto que é exatamente isso que a gente tá discutindo então tenta analisar as coisas caso a caso seja o que for gente seja o que for usa a cabeça não é tão difícil em muitos sentidos eu tô falando isso numa boa mesmo sabe não usa só palavras gatilho que na tua cabeça parece que dá um nó que nem eu disse e você não não usa o teu bom senso né eu lamento essa situação eu acho que acabou gerando não sei se um interesse no jogo né eles falaram ah japoneses estão boicotando o trailer de Assassin's Creed a maioria não era japonês tem muita gente que fala japonês falou que claramente as mensagens estavam traduzidas do Google tradutor que estavam lá sabe então gerar uma falsa revolta sobre algo parece que a gente não tem problema suficiente gente tipo assim no geral assim sabe eu não entendo como tem tanta gente que passa tanto tempo consumindo algo que não gosta se você não gosta de alguma coisa o que você faz você ignora muda o assunto tem tanta coisa pra consumir mano não gostou do jogo cara joga outro mas parece que é como se a pessoa fosse obrigada a clicar no negócio que ela não gosta consumir e emitir uma opinião sendo que o passo inicial era ou não clica ou se clicou e não gostou fecha mas é porque virou esporte entendeu virou esporte o que a galera às vezes tarda pra entender e é uma parada que me dá uma preguiça enorme por isso que quem me segue tal vê que eu falo pouquíssimo a respeito desses assuntos e não é porque eu não acho ridículo que eu não me revolta é porque me dá uma preguiça enorme porque eu percebo que cansa não e outra que qualquer coisa que você vai falar vai fazer parte da guerra de narrativa que essa galera tá esperando que aconteça entendeu por isso que a minha sugestão pra quem se revolta sobre esses assuntos e que não quer quem sabe aumentar essa fogueira é o que eu particularmente faço e eu faço de uma maneira muito íntima que é o que eu converso sobre esses assuntos em foro privado entendeu converso com as pessoas próximas a mim e eu vou atrás de conversar um a um e eu vou pegar a matéria jogo olha que ridículo e aí fica lá eu e a pessoa conversando e eu honestamente faço até um trabalho de ir atrás de pessoas que eu acho que estão um pouco mais pra lá do que pra cá sem uma orientação clara entendeu porque essas pessoas são as pessoas que valem a pena se são pessoas com quem eu me porto obviamente né são pessoas que vale a pena a gente se esforçar um pouquinho pra colocar elas num trilho um trilho normal honesto um trilho racional de pensamento entendeu porque o resto cara no fim do dia tipo assim acaba sendo uma perda de tempo não no sentido da importância porque é importante discutir mas acaba sendo uma perda de tempo porque a gente já vive uma situação tão enervada nas redes sociais e discutir sobre isso muitas vezes é colocar ainda mais lenha nessa fogueira né eu acho que é interessante esse ponto que você levantou e obviamente aqui não é um fórum um fórum privado nosso né mas aqui é justamente é uma coisa nossa que eu também acho que não comentaria e não comentei esse assunto no twitter porque o que vai chegar de gente de fora e provavelmente vai ter um chorume aqui nos comentários tudo bem mas lá eu concordo parece que você vai quase justificando ou dando crédito né pras besteiras que são faladas porque eu não acho que nem necessariamente uma discussão válida ah pode ter um protagonista negro ou não tipo assim claro que pode assim não deveria nem ser discutido porque não e eu acho que grande parte do que vocês dois falaram também as pessoas tem mais arranjar mais coisas fazer outras coisas pra se interessar coisa de é uma cultura de revolta que muita gente diz que começa justamente com a cultura walk mas agora parece que esse pessoal eles que estão sempre bravos e eu acho que a monetização no x ou no twitter é grande parte disso entendeu você joga lá um negócio que não faz nem sentido nenhum e algo que você sabe que vai gerar polêmica e se te gera impressões você ganha ah ganham 6 dólares com isso parabéns cara realmente é muito foda enfim e vamos falar também de Microsoft aqui nesse episódio do debate e mais especificamente vamos falar de Microsoft dentro do mundo da inteligência artificial até porque a Microsoft é uma das maiores investidoras nessa nova tecnologia e aparentemente está trazendo essa tecnologia para o Xbox por que isso? porque a empresa anunciou recentemente em um evento focado exatamente em IA o Copilot que é o nome da IA que vai vir a partir de agora pré-instalada em todo o computador Windows daqui para frente ela vai funcionar também em jogos de computador e Minecraft vai ser a primeira cobaia desse experimento já no evento de apresentação dessa novidade foi mostrado um demo de Minecraft com o Copilot interagindo em tempo real com uma pessoa que estava jogando Minecraft aí o que aconteceu? o jogador fez uma pergunta mais ou menos tipo assim como que eu crio uma espada e ele mostrou o menu dele para IA rodando em tempo real e aí através de um assistente de voz ele recebeu instruções de como construir essa espada a partir dos itens que ele tinha no menu no inventário dele que foi até um negócio bem interessante mas também a partir de informações que ela deve ter buscado na internet ou em banco de dados sobre como montar uma espada no Minecraft então virou quase como se fosse um guia narrado por voz que funcionaria talvez como um guia que você vai ler caso você tivesse buscado no Google a Microsoft ainda não revelou quais jogos de Xbox além de Minecraft vão trazer essa tecnologia no futuro mas ela já deixou claro através de uma fala do Satya Nadella que é o CEO da Microsoft e essa de fato é uma realidade não foi só um tech demo de fato o co-pilot vai entrar no universo de Xbox começando com os títulos exclusivos e aí eu queria jogar para o Edu Edu o que você acha dessa novidade será que essa primeira é uma boa estratégia de Microsoft ou de Xbox cada vez mais abraçar como uma espécie de suporte ao jogador e ao mesmo tempo você acha que isso vai dar em alguma coisa ou vai ficar mesmo só no show off eu acho que num contexto de game faz muito mais sentido você ter um glossário bacana onde você pode ver as suas receitas ou o que o Paper Mario fez agora no Nintendo Switch o remake do Paper Mario quando você está na dúvida do que fazer você pode apertar um botão específico é o L2 e aí nisso aparece a Gumbela que ela é uma pesquisadora historiadora então ela tem esse Q de pesquisa e aí ela te dá uma visão dela o que ela acha que deveria ser feito quer dizer o botão de dica do jogo é muito melhor a dica vir com uma curadoria do game do que ela vir via inteligência artificial porque via inteligência artificial você pode ou receber uma informação errada tudo bem que não é para isso acontecer se a inteligência artificial é feita para ser implementada especificamente lá dentro do jogo mas às vezes essa informação ela vai chegar em você tão mastigadinha que você perde aquele Q de você descobrir algo bacana por conta própria e eu acho que nisso muita gente vai jogar os games no automático não vão nem ter o prazer de consumir aquilo aquilo que a gente compara você assistir um vídeo bem produzido ou ficar 20 minutos zumbizando no TikTok daqui a pouco a gente vai ter o equivalente com os games em vez de você passar meia hora raciocinando e descobrindo e curtindo o jogo você vai ficar só seguindo receita lá dentro eu não acho tão bacana mas cada um faz o que quer será que não vai ser implementado no modo fácil tem isso é que tem gente que reclama das tintas no canto tem tinta que quer dizer que você tem que andar por aqui porque assim às vezes são sinalizações que fazem sentido dependendo do jogo eu gosto de modo campanha às vezes eu quero jogar um jogo God of War mesmo eu joguei no modo fácil essas pequenas batalhas parece o cara do nada ah não eu quero chegar na história é tão lindo esse jogo a história é tão legal tá ligado mas aí os puzzles eu quero que sejam difíceis não tem que jogar aqui correr aqui pegar esse negócio é isso a batalha em si eu acho um saco então eu gosto de descobrir as coisas sozinho eu acho que assim é engraçado é uma discussão mais geral a gente tá falando de AI também mas quão fácil os jogos tem que ser ou não eu gosto inclusive que os da Rockstar um Red Dead um GTA V o 6 também que supostamente de fato vai ser setembro ou outubro do ano que vem tem uma uma dificuldade padrão assim que não é muito difícil também eu acho legal quando todo mundo pode ter a mesma experiência do jogo não sei o que vocês acham eu tenho uma uma visão quem acompanha os episódios aqui do The Byte sabe uma visão positiva com relação a EA ou se não positiva pelo menos uma visão tipo assim eu acho que a gente tem que abraçar essa tecnologia porque senão essa tecnologia vai acabar abraçando a gente talvez não seja um abraço tão positivo assim e tal então eu não consigo ver necessariamente com maus olhos a entrada de EA como um assistente do jogador eu acho que para a parte de desenvolvimento de games eu acho que já é uma parada um pouco mais perigosa a EA por exemplo recentemente anunciou que vai investir pesado em uso de EA e a justificativa é a gente vai acelerar o processo de desenvolvimento dando apoio ao desenvolvedor se isso for verdade dona EA show de bola mas será que vai ser mesmo será que nessa tentativa de fazer as coisas rodarem mais rápido e tal você não vai acabar pensando também em tirar alguns profissionais que estão trabalhando em alguns estúdios já que né então nesse ponto eu fico um pouco preocupado eu assisti recentemente a um podcast gringo com duas pessoas discutindo a respeito exatamente dessa notícia sobre a a entrada de EA no mundo de Microsoft de Xbox e tal e eu gostei muito da fala de um desenvolvedor inclusive só que um desenvolvedor aposentado né sobre isso e ele fala assim cara eu particularmente acharia muito legal se tivesse um jeito e um jeito que eu não conseguiria fazer porque ele não tem esse apetrecho tecnológico e tal um jeito de um computador entender as limitações de um determinado player e sem mexer nas questões essenciais da minha história da minha narrativa sabe tornar a experiência daquele jogador adaptada ao que ele consegue digamos assim fazer ou seja não necessariamente ter uma dificuldade padrão ou não necessariamente respeitar 100% a visão única do jogo mas dar digamos assim a todo mundo em níveis diferentes de experiência de vivência de tempo muitas vezes né a possibilidade de experienciar os principais pontos daquela história e pontos esses que poderiam ser decididos pelo próprio desenvolvedor tipo assim isso aqui você não vai mexer dificuldade dinâmica isso mas numa pegada um pouco mais como eu posso dizer inteligente né pra não entrar em inteligência artificial mas seria uma dificuldade dinâmica tem jogo que já faz dificuldade dinâmica e isso pode afetar a vida do jogador ou quanto que ele recebe de dano a vida dos inimigos quanto que eles recebem de dano a quantidade de upgrades munição que você vai encontrar no gameplay quantidade de inimigos que você enfrenta simultaneamente então isso já é possível e a gente tem que lembrar que inteligência artificial é usada nos games há muito tempo quando a gente fala em inteligência artificial hoje em dia é mais na generativa né isso que a nossa crítica é em relação à generativa né substitui artistas e não o trabalho mais maçante né eu vou dar um outro exemplo que ele também mencionou né até porque eu acho que houve também esse contra-argumento tipo assim ah mas isso existe e tal mas o que ele mencionou novamente ele é um game director até não é nem só ele não é um dev comum digamos assim é um game director então ele falava tipo assim cara a IA podia entender que o jogador tá prestes a largar o jogo entende? tipo assim o jogador já não tá mais tão engajado já não tá e a IA a partir disso ela podia jogar alguns gatilhos ou algumas modificações que não alterassem a essência do gameplay ou a essência do game pra fazer com que essa pessoa voltasse a se engajar talvez por exemplo encurtando algumas etapas do game alguns processos que tornam o jogo talvez um pouco mais chato pra esse jogador por isso que eu acho que vai além só de uma questão de dificuldade sabe eu acho que é uma eu vou dar um exemplo eu tenho por exemplo isso dentro de casa tem um jogo que eu queria muito que a minha digníssima jogasse vou dizer aqui logo eu dar exposed nela que é o Celeste Celeste é um jogo maravilhoso é um jogo que assim marcou a minha vida de uma maneira incrível e eu queria muito que ela pudesse acessar esse game e eu entendo muito quando ela fala assim eu queria mas eu não consigo e não é uma questão de dificuldade você tá entendendo tipo assim não é dificuldade é uma trava porque o jogo não fala com ela na parte de gameplay então eu tenho certos absurdos que se existisse um jeito de fazer com que as fases fossem moldadas exatamente pro nível de de aptidão técnica dela com o jogo com o controle mas a história se mantivesse os pontos centrais da narrativa se mantivessem eu acho que ela podia não experienciar o mesmo Celeste que eu experienciei mas eu acho que ela poderia chegar na parte do jogo que eu gostaria que ela chegasse porque é a parte que vai tocar o coração dela porque Celeste é um jogo que toca o coração das pessoas eu entendo mas eu ainda acho que é mais legal eu sempre falo de artistas eu acho mais legal tentar ver a visão do artista um negócio mais controlado e com menos espaço pra dar problemas um AI desse eu acho que pode gerar um bug enorme e a pessoa fica travada porque no nível dele tinha que abrir uma porta aqui na verdade não abriu e eles acham que tivesse aberto isso sem AI já rola eu acho que dá um espaço muito grande pra esse tipo de problema eu acho que é legal ter uma visão dos criadores e claro aí eles decidem quatro níveis de dificuldade eles sabem exatamente eles tem mais controle sobre isso eu acho que sempre tirar o controle do diretor criativo dos devs e da visão artística de um projeto eu sou meio contra inatamente a gente só pra não deixar passar recentemente a gente também teve o caso da Scarlett Johansson e a voz dela em relação a Open AI a gente já falou aqui também sobre eles do Sam Altman que eles queriam usar a voz dela porque ela fez aquele filme do Spike Jonze o Ela o Her que é um filme bem legal pra essa familiaridade porque nesse filme ela justamente é uma voz de um AI então o filme inteiro ela não aparece e ela disse não duas semanas depois perguntaram antes do lançamento ela disse não de novo e lançaram uma voz idêntica com entonações parecidas e eu acho que inclusive pra finalizar o assunto de AI eu acho que isso pode ser um marco a gente já tinha falado uma vez da Taylor Swift que tava pensando em processar e tal eu acho que esse caso da Scarlett Johansson até porque ela emitiu uma nota e isso foi bem discutido vai não sei se vai ser um divisor de águas porque é uma tecnologia que tá evoluindo cada vez mais e eu acho que a AI tem justamente um papel legal pra desenvolver no mundo mas justamente porque que tá substituindo artistas AI generativa não faz sentido nenhum e não tipo as coisas mais difíceis em relação a medicina e saúde enfim é uma discussão que a gente vai ter aqui sempre no debate e sempre eu acho que vai ser válido galera espero que vocês tenham curtido mais esse episódio não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais sigam-nos e inscrevam-se aqui no YouTube sigam-nos nas redes sociais comentem o que vocês acharam do episódio o que a gente falou vocês concordaram discordaram etc beleza valeu galera da próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti